Desabilitação Antivíduos Alô galera tudo que fala é o Ramiro Hoje vou falar para vocês como você pode desabilitação antivíduos AVG É um estilo de desabilitação antivíduos Você vem aqui no cima do AVG Vai com o botão direito do mouse e clica em cima dele E vai lá O que é? A proteção está ativada Você pode clicar aqui no botão verde e vai desabilitado Aparece o aviso lá Tenta te desabilitar Parada Dos modos AVG Pronto, isso antivíduo está desabilitado Agora você pode Se estiver Estava usando algum programa Que o AVG estava atrapalhando Você pode Agora utilizar Lembrando que você está protegido Se estiver usando algum programa que te prejudicar Fica por sua conta e risco Valeu? Vamos ativar ele novamente Ativar é muito simples Aqui Pronto, o celular geral está ativado Lembrando que quando você for reiniciar o seu computador Ele vai ficar desabilitado Mesmo Reiniciando Eu recomendo que você vai fazer o seguinte Vem aqui nos módulos E desabilitando manualmente Os módulos Aí quando ele reiniciar Ele vai ficar ativado Sem se você se preocupar Sem se esquecer de Ligação antivírus Assim ó Você vai clicar na Terceira opção É aqui que eu acho que você deve utilizar Aqui uma hora Para ficar ativado uma hora E dez minutos para ficar ativo dez minutos Esse aqui de baixo é o mais perigoso que tem aqui Porque se você desabilitar ele por aqui O meu computador reiniciar ele não vai ficar ativado Então Esse aqui de baixo não utiliza esse aqui não Utiliza a terceira Se você estiver instalando um programa aí E Esse programa é grande Aí no próximo que o computador reiniciar Ele ligar Ele vai assim ó Dá para ver o que é ligar O PC ligar Ele vai ficar ativado Esse aqui ó Você vai desabilitar um punho E também Vai fazendo isso com todos Ele vai voltar aqui ó Aqui E no segundo aqui que é a proteção do tempo real Vai fazer a mesma coisa Para todo mundo aqui Pronto A proteção também Está desabilitada agora Mas se você quiser habilitar o smartphone de novo Você pode clicar aqui em corrigir Porque aqui Proteção também Acho que dá para habilitar Se você quiser desabilitar também Você clica aqui em corrigir Ou clica aqui ó Habilitar para ativar os modos de novo Então clica aqui em corrigir Também habilita tudo Tem avessório Sem ficar Habilitando um punho também não Só para ficar aqui Que ele habilita tudo Assim ó Aí ele vai habilitar tudo Ou por aqui Ou por aqui Mas Eu recomendo você habilitar por aqui Quando tiver aviso aqui ó Ou de todos Eu clico em cima dele E vai habilitar tudo Que estiver desabilitado E é só isso aí Que eu vou te falar aí Valeu tchau Compartilha comenta e dê seu like aí E comente o vídeo